Olá galera, estou aqui para mais um vídeo para cumprir o desafio que a Rô me fez do recanto da Rô. O desafio é bem-vindo ao tono e vou falar um pouco aqui para vocês dessa época o que acontece com a maioria das plantas, das árvores. Trata-se de uma estratégia das plantas de se proteger do frio, reduzindo ao máximo de seu gasto de energia. Quando a chegada do outono e os dias começam a ficar mais curtos, a natureza está sinalizando às árvores que chegou o momento de modificar algumas de suas características. Aí, por isso que ela cai as folhas, com menos luz solar, a primeira alteração é parar de produzir clorofila. A substância é responsável pela absorção do gás carbônico e sua transformação em carboidratos. Usamos na geração de energia para a planta. Com a diminuição da clorofila, as folhas das árvores tornam-se amareladas ou avermelhadas. A planta começa então a produzir um hormônio chamado ácido abcísico e se acumula na base da haste das folhas. O persíulo, mantendo as células daquela região, o persíulo acaba se rompendo e a folha cai. Sem precisar mais ser alimentada pela árvore, que pode então usar essa energia para seu próprio aquecimento. Por isso, gente, que as folhinhas caem, porque elas, para se proteger, as árvores, para se proteger do frio, né? É isso aí. Gostei muito. Ai, aqui, ó. Gostei muito de fazer esse desafio. Aqui, ó. Elas já caindo, tá vendo? Aí eu quis fazer esse desafio, porque eu gosto de cumprir todos. Aqui, ó. Muitas folhagens aqui no chão, ó. Ó. O pezinho de caju também, ó. Já caem nas flores, ó. Elas começam a ficar... Elas ficam amarelas, depois ficam vermelhas, depois elas seca e caem, ó. Nessa época. Muito interessante. Até as plantinhas... Elas... Aqui, ó. Umas folhas ali, ó. Ficando amareladas ali, ó. Tá vendo? Até elas sabem como se proteger do frio, né, gente? Muito, muito interessante. Dá uma passadinha lá. É... Num recanto da rua. Ela tem lindas plantas. E é isso aí. Ó. Aqui, como já caiu bastante. Esse pé de planta aqui já caiu bastante. E é isso aí. Só foi um pequeno vídeo mesmo pra... Cumprir o desafio que eu gosto de... Cumprir todos. Não é isso? E... Obrigado a vocês que já se inscreveram no meu canal. Muito obrigado. Deus abençoe cada um de vocês. Obrigado a Rô. Pelo desafio. E é isso aí. É... Dá um like. Se inscreve. Compartilha. Quem gostou desse canal, comenta. E muito obrigado. E vou mostrar aqui... Um pouquinho aqui pra vocês desse pé aqui. Bem grande, né? Aqui, ó. Que coisa maravilhosa. E esse é o cantinho que eu escolhi pra fazer... O bem-vindo outono. Quem gostou... É só comentar aqui e falar o que acharam. E é isso. Muito obrigado. Um beijo. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.